E aí seus lontas Aí galera, a turma aí Guidinho do Cerclado Pai da Mata E é isso aí galera, estamos aqui pra maior pescaria Onde vamos pescar no Rio Pirapó Aproveitar Aproveitar pescar E já já Só ano que vem E é isso aí galera, mandar um forte abraço A todos que nos acompanham Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês E aí ó Olha o trio parada dura aqui Os lontas galera Enroscando em tudo aqui Rapaz, a água passou harta aqui Tem que pegar o facão A água passou harta aqui galera E limpamos aqui Tá duro Que arranha gato É isso aí galera, bora pescar Cevinha nova aqui Vamos ver se nem puxa o bruto Desce aí Guidinho Aí galera Vai quebrar essa carne Aí galera Tentando achar um poço aqui no Rio Guidinho dos mais tecradistas Facão Matão velho Aí galera Tá que dá bom? Dá paradinho Nossa E aí Guidinho Marrom Mandizão Aí Garoto E aí Rapaz Bonito hein Guido Vamos ver Rapaz Ai do céu Tamanho desse mandio Guidinho Aqui ó O Guido dos tecrados Rei do mandio Rei do mandio Esse Guido Vai gostar de pegar Mandio assim Não sei na onde Olha aí galera Que mandio bonito Guido Tá louco Rapaz Vai pra onde Isso aí Vai pro óleo Vai pro óleo galera Olha lá ó Olha onde o rapaz Tá lá ó Ó Pai da mata Isso aqui não vai pescar perto de nós não Isso aqui é pegar uma carpa lá Aí galera ó Rapaz Que mandio Guido Bonito né Bonito hein Aí galera Vamos pôr ele no passaguá Na boquinha mole não Com o peneirinho ó Olha o peneirinho aqui ó Aí galera Aí ó Campineirinho Coisa linda hein Coisa linda de um campineiro Ló no mi galera Mizinho Aí galera Coisa lindinha aí ó Aqui vai pra vida Isso aqui vai crescer mais ó Ó Vai embora Vai crescer mais E é isso aí galera Pegar uns brutos aqui Que aqui tem uns brutos hein Aqui tem os campineiros topo As varinhas aí ó Tá na água O guidinho tá aqui ó Vamos O guidinho dos mandi E é isso aí Bora pescar É isso aí seus lontras Nem mudamos o ponto ali galera Porque Onde ele tava ali Tinha Umas pedras E não dá pra Enfincar os armadouros Olha pra você ver Olha como é que ficou Legal aqui agora Ó As varinhas na água aí ó Tudo bonitinho Olha o guidinho Destercado ali ó Rapaz Mas pé Tá pegando Mandinho É uma traidota hein guido Agora o guidinho Vai educar Rapaz Rapaz o guido já pegou Os par de mandia aqui hein Tá doido rapaz Mas é isso aí galera Perico ali Perdeu o pai da mata Perdeu uma tilapa Grande 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 Não deu nem tempo De eu pegar o celular Na hora que chegou Na flor da água Ela escapou Mas é isso aí galera Bora pescar O dia hoje promete Mas olha que lugar lindo galera Boquinha de corredeira Ah o guido tá pegando Um mandia atrás do outro Aí galera As varinhas como é que tá na água Aí ó Pô sim Parado Parado Do jeito que os peixes gostam Vamos lá Não dá nem tempo de tacar Isso que eu já puxo E é isso aí galera Bora lá Bora pescar Os caras tá mais ali pra arriba Ali O Fabrício chegou aí também Tá aí no perico Lá em cima O pai da mata E galera Amarrou É O primeiro O primeiro bom hein Amarrou um trem bom Aqui galera Aí ó Briga mesmo Campineirinho Em vez de guerra Ó o pobre Que briga Briga Se ele cansar Se ele cansar Aí galera Campineirinho Galera Que coisa linda Aí galera Vai pra vida Foi pra vida Galera Ai Escapou Campineiro Bruto Aí galera Escapou Ai Amado Rapaz Esse era Grande Vá Você viu Tá Doce Aí seus ontem Acabemos Acabemos de perder Um campineirão Bruto Nem pega ele De volta Grande Você viu Lapada Aô Bichão Bruto Invergo Ai Você é pequeno Aí Campineirão Coisa linda Aí galera Foi pra vida E galera Olha o tamanho Dos campineiros Vai Pra vida Garotão Olha o tanto De mandir Que o Guidinho Pegou Esse aqui Vai tudo Pro óleo Rei dos mandir Aqui ó Olha aí Nua Pegou o mandir Com força Hein Guido É isso aí galera Já vai dar Umas 10 horas 11 horas da noite Mas vamos Virar um farelo No mundo aí O cara já deu um grito Aí pra Riba Pra não ir embora Até o Fabrício E Malpirica Ali em Riba E é isso aí galera Um forte abraço Aí a todos Muito obrigado Por acompanhar nós E acompanha aí Tem pescaria boa Aí galera Tudo de bom Ó o pai da mãe Bora fi Enroscou tudo aí Chama Chama E aí E aí E aí E aí Vai dá uma Boa Já Obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri